No enterro de Alexandre Assis, de 16 anos, parentes e amigos ainda tentavam entender o que motivou o adolescente a cumprir o desafio de tirar a própria vida. O corpo de Alexandre foi encontrado no último sábado, dentro de casa, na região nordeste de Belo Horizonte. O adolescente estava com uma corda no pescoço e as mãos amarradas. Ele teria cumprido a última etapa do Blue Halo, em português, o jogo da baleia azul. A última mensagem, publicada por Alexandre em uma rede social, faz referência ao jogo. A culpa é da baleia. Cerca de uma hora antes, ele havia postado a seguinte frase. Todo mundo é tão legal com você, até te levar ao ponto de cometer suicídio. Ele deixou bastante indícios e o amigo dele disse que ele estava no jogo. As evidências da ligação com o jogo não são apenas as mensagens. O adolescente riscou no braço direito, com uma lâmina ou uma faca, o desenho de uma baleia. Um adolescente vidrado com o mundo virtual e que, segundo os próprios parentes, não saía do computador e do telefone celular. Alexandre foi descrito pela família como um jovem bonito, inteligente e reservado. O perfil dele em uma rede social na internet revela traços de depressão. Cinco dias antes de morrer, o jovem escreveu. Aí você quer terminar a história e percebe que a folha está em branco. Desde o final do ano passado, o conteúdo das publicações demonstrava dor, sofrimento e desilusão com um rompimento afetivo. A família confirmou que Alexandre terminou um namoro no ano passado e apresentou mudanças de comportamento. Na semana passada, outro jovem, Gabriel Antônio Cabral, de 19 anos, também se matou no último desafio do jogo da baleia azul. Ele morava em Pará de Minas, na região central do estado, e deixou uma mensagem. Gente, estou saindo do grupo. Foi bom conhecer a todos, mas para mim já deu. Não quero mais ficar aqui e nem nesse mundo. Cansei. Tudo na vida tem limite. E o meu acabou. Ele havia chegado ao final do jogo. Ele contou para nós que ele estava participando desse jogo, só que ninguém levou a sério. Gabriel até tentou sair do jogo, mas teria sido ameaçado por outros participantes. Esse grupo, se você sai, eles te colocam. Se você sai, eles te colocam. Aí, por exemplo, se você sai, eles te colocam, eles mandam. Eles mandam para você fazer. Se você não fazer, eles ameaçam a sua família e falam que se você não fazer, vão pegar você ou alguém da sua família. Os casos são investigados pela polícia. É um alerta não só para os pais, mas para as autoridades também tomarem conhecimento do fato e ir atrás.